Fausto Silva está internado há 16 dias. Ele está, gente, sobre cuidados intensivos, ele está em diálise para ajudar o bombeamento do coração. E ele veio a público tranquilizar os fãs, mas de ontem para hoje teve uma notícia não muito boa. Você acha? Eu, por sorte, ainda não vou ir. Eu estou preparado para coisas da vida. Eu estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. E eu peço que venha igual a de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima. Pessoal, o Fausto Silva teve um agravamento no quadro de saúde dele. Então, ele foi indicado a um transplante de coração. Inclusive, ele já foi incluído na fila de espera de transplante, gente. Já aí pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Tá aí, gente. Então, o Faustão agora precisa de muitas orações.